Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Já se passaram algumas semanas do Mister Olimpia, o Brandon Curry é o novo campeão e a gente já começa a falar um pouco do Arnold, faltam seis meses ainda, mas já tem especulações, a gente tem informações aí sobre qual vai ser o lineup do Arnold. A lista final costuma sair no final do ano, no comecinho do ano, mas a gente tem alguns nomes aí e o primeiro nome a ser confirmado, pelo menos extra oficialmente, por diversas fontes, eu ainda vou confirmar isso, mas parece que realmente é essa informação, é o Big Rummy. O Big Rummy, meu colega de Dragon Farma, vai voltar aos palcos no Arnold Classic 2020 e é uma excelente oportunidade para ele voltar, voltar melhor como nunca, se ele vencer, ele ganha muito impulso para ir ganhar o título do Olimpia e o Arnold 2020 que vai ditar a tendência do ano. Assim como foi em 2019 que o Brandon Curry venceu o Arnold e também acabou vencendo o Olimpia, o Bonac ficou em segundo também, nessa época que a gente tem tido, tanto com o Sean Roden vencendo o Mister Olimpia, o Brandon Curry vencendo o Mister Olimpia, caras que não tem uma linearidade tão grande assim nas suas apresentações e eles acabam caindo um pouco, eles também não estão tão super além, com uma super vantagem em relação aos outros, então qualquer 3% de performance que eles percam acaba custando algumas posições para eles. Então, diante desse contexto, sem que a gente tenha um cara totalmente dominante, como foi o Ronny Coleman, como foi o Phil Heath, como foi o Jay Cutler, o Arnold definitivamente é um show que vai ditar como o ano vai ser levado, especialmente em 2020. E aí a gente tem o Big Rummy, doido para competir, está lá querendo a vaga dele, provavelmente vai ser um dos cabeças aí do Arnold, vai ser um dos caras que a gente deve olhar e um dos favoritos. Um outro cara que está virtualmente confirmado, do que minhas fontes aí, algum pessoal da imprensa já andou conversando durante o Olimpia, é o Sean Roden, o Sean Roden deve voltar aos palcos definitivamente em 2020, no Arnold Classic, supondo que ele, que dê tudo bem no julgamento dele, que deve acontecer em outubro, talvez em novembro, supondo que corra tudo bem, que ele consiga se livrar e provar a sua inocência, ele volta de cabeça fria, mais tranquilo, com uma condição de fazer um bom show e lutar pelo título. O Sean Roden, 100%, é um cara muito perigoso e é favorito ao título de qualquer show na Terra. Um outro cara que estava gigantesco no Mr. Olimpia, que não competiu esse ano justamente para fazer melhorias no seu físico, para trazer um físico maior e melhor para o ano que vem, é o Sérgio Oliva. E quem viu o Sérgio Oliva no Mr. Olimpia, ele estava de roupa, mas ele estava gigantesco, eles falavam que ele estava com um volume muito maior do que visto antes, e ele confirmou para alguns jornalistas em off, que vai competir o Arnold, que estará no Arnold, vai ser muito legal. O Arnold, que é o segundo show mais importante do circuito, só perde realmente para o Mr. Olimpia, o Mr. Olimpia precisa se classificar para competir nele, o Arnold é um pouco pior, na minha opinião, que você tem que ser convidado para competir, não basta querer, você tem que conseguir ter uma performance e que valha um convite do Arnold. E tem outro cara que acabou de confirmar também que tem sido uma figurinha ali já garantida, recorrente, é o Steve Kuklo, que foi muito bem nesse Mr. Olimpia, também estava com um bom impulso, teve um ano muito bom, e volta o Arnold brigando para melhorar ainda mais as suas posições. Então a gente tem quatro caras aí virtualmente confirmados, que foram confirmados oficialmente por algumas pessoas diferentes, que eu tive a chance de conversar, que é o Big Ramesh, Sean Roden, Sérgio Oliva e Steve Kuklo. Tem alguns outros que a gente sempre especula, falaram do Phil Heath, será que o Phil volta no Arnold? Eu acho um pouco difícil o Phil voltar no Arnold, porque ele é um cara que é sete vezes Mr. Olimpia, ele não pode arriscar muito a sua reputação, se ele voltar no Olimpia e não vencer, já vai ser complicado para o futuro competitivo dele. Se ele volta no Arnold e dá um azar, de por algum motivo ele não vencer, aí desanda muito a coisa mesmo, eu acho que é um risco que ele não precisa correr, ele tem capacidade e a chance de se preparar mais um ano, recuperar bem aquele abdômen, aquela cirurgia para chegar descomunal, chegar seco e tomar o Olimpia de volta. Eu creio que se o Phil Heath vier com o abdômen dele controlado, com a cirurgia bem feita, sem aqueles pontos estourados, conseguindo um mínimo de controle naquela região, ele ganha o Mr. Olimpia muito facilmente, então eu não vejo ele arriscando uma vaga, ou não arriscando o pescoço dele no Arnold. Um outro cara que seria interessante, que o pessoal está cogitando, é o Patrick Moore, que é o novo queridinho aí, a gente vem falando do Patrick Moore já faz algum tempo, alguns meses, chamando a atenção para ele, agora ele foi muito bem no Mr. Olimpia, e todo mundo está de ouro nesse cara, que tem belas linhas, uma bela estrutura, mas pelo que a gente tem de informações, ele deve segurar uns meses aí, e vai competir do meio do ano para frente, para garantir o volume que ele precisa, e a evolução que ele precisa, para ter colocações melhores. O Rádio Chopin é um nome que vem sido cogitado também, o Rádio Chopin ele se mantém sempre em forma, grande parte do tempo, sem dúvida ele estaria pronto, em condição de competir no Arnold Classic, caso receba um convite, e agora ele tem o visto, imagino que ele tenha pego um visto aí, de alguns anos, não só um visto temporário para competir, e se for esse o caso, a gente deve ver o Rádio Chopin competir em mais shows aí, na Open nos Estados Unidos, eu creio que ele pula também no Arnold, para aproveitar esse embalo que ele está, e mostrar um pouco mais de serviço. Outro cara que tem sido cogitado, bastante cogitado, e que eu creio que tem uma chance grande, de pular nesse Arnold, é o Flex Lewis, que pode finalmente fazer a sua estreia na Open, ele está gigantesco, a gente viu ele aí treinando esses dias, com o Rafael Brandão lá, muito legal inclusive, essa parceria dos dois, o Flex Lewis está gigantesco, enorme, fenomenal, ele se mantém seco, ele está muito próximo de condição de competição, então não seria nenhuma surpresa, se ele anunciasse que vai competir o Arnold, e seria fantástico. Dois caras que também a gente pode esperar, que estão sempre nos últimos anos, que vem competindo consistentemente, frequentemente no Arnold, o Roy Winkler, e o William Bonnack, então imagina o seguinte, Big Rummy, Sean Roden, Flex Lewis, Roy Winkler, William Bonnack, Sérgio Oliva competindo, num show desse, Rádio Chopin, vai ser um show fenomenal, 2020 está se desenhando, para ser uma temporada fenomenal, com a volta de Phil Heath, de Sean Roden, de Big Rummy, esses caras aí, o Patrick Moore, e o Brandão, podendo mostrar um físico, renovado e melhorado, o Rádio Chopin, podendo competir mais vezes, está todo mundo muito ansioso para ver, e eu também estou ansioso para ver, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse line-up, quem que vocês acham, que pode ou não, estar no Arnold Classic 2020, eu vou ficando por aqui, até a próxima.